Salve rapaziada, Harry Vlogs, começando mais um vídeo Nesse vídeozão rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês aí, ó, esse Celtão aí, ó Esse Celta aí, é de minha avó, pra quem não sabe A gente pegou esse Celta aí, ó, com essa parada preta aí A gente pegou, eu pensando que era envelopamento, tá ligado? Falei, não, vou tirar logo isso aí, tirar esses adesivos todos E aí, acabou que a gente viu que era plotagem, mas já tinha apago o carro Plotagem não, pintura, o cara pintou, véi, ó Aí vai ter que pintar o carro todo, eu ia pintar na porta de casa que eu tenho um compressorzinho lá Aquele que veio da Banggood ia pintar, mas aí o que acontece? É, eu não vou pintar não, a gente vai pagar um pintor, quer dizer ela, né? Que eu não tenho dinheiro, porque ela vai me mandar fazer esse serviço aqui, ó Que o cara fez uma massa louca aqui, que tá pocando tudo Acho que ele já fez isso aí pra vender o carro Mas é isso aí, véi A gente vai pintar as cores, trocar as cores dessa roda Deixar mais bonitinho o carro, né? O carro já tá no grau Então eu já peço a vocês aí que deixem seu like E também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra receber notificações Quando a gente postar vídeo novo, porque agora a gente vai dar uma causada com esse carro Tipo, fui pegar o carro agora lá na garagem Eu não sabia, rapaziada, que o carro tá sem... Eu tô aqui me equilibrando, ó É, desgravo, cair E eu não sabia que o carro tava sem escapamento Tá só o direção, tá ligado? Tá só o cano, véi E aí eu peguei e tirei da garagem que é logo ali E falei, não, eu vou gravar esse vídeo pra galera aí Então a gente vai tá agora dando um rolê com ele Solcando e vocês vão verem aí Véi, o bicho tá barulhando demais, véi Tá barulhando demais Vou pegar aqui, né? Bora ver aqui Rapaz, que viagem é essa, véi? Que viagem Repara, vou ligar Ah, vou mostrar aqui um pouquinho da interna dele Como eu falei, né? Que a gente ia fazer um projetinho Eu ia pintar esse carro Eu ia fazer tudo em casa, tá ligado? Porque o carro já é meio veinho Então eu mesmo ia fazer as paradas nele, né? Pra poder ficar mais bonitinho Só que aí Minha avó decidiu pintar ele todo Reformar ele todo Aí a gente vai fazer isso aí Vai reformar ele todo Então já não vou mais fazer um projetinho nesse carro também Eu tô sem condição financeira no momento Pra gente fazer esse projeto aí, né? Porque as coisas apertou demais pra mim Então É isso aí, véi Mas o carro por dentro, ó Tá zero, véi Tá zero Só tá faltando a tampinha dali A daqui tem Né? Que já tá até soltando Inclusive E é isso aí, véi Tirar essas capas de banco também Porque tá feio demais Dá uma lavagenzinha seca Mas, ó O carpete tá zerado, ó Tá filé Só tá sujo Porque saíram com o carro Mas é isso aí Também botar o tampão dali E é isso aí Agora vamos tentar ligar o carro aqui, né? Eu acho que tá até sem gasolina No painel tem que trocar A... Como é que fala? A... Esqueci agora Esqueci o nome disso aqui Película polarizada aí Como é que tá, ó Estranhão E passaram algum tipo de álcool aqui Que manchou o painel Mas... Dá pra ver direito Dá pra ver de boa Então é isso aí Bora agora dar esse rolêzão Ó Ó o barulho do carro Bora lá dar esse rolê Que onda, véi Um vídeo assim Vídeozão rápido, tá ligado? Bora lá Vou engatar a primeira aqui E desgão Bora Vou engatar a primeira e já foi Tomara que não falte gasolina É, dude Vou dar um rolê na rua No centro Ó o cara falou que é esse, rapaz O cara tá fazendo zoada de mapa Você não tem noção Ó lá Não vou nem passar pela porta de casa Aliás, eu vou passar Porque o bicho estourou mesmo o escapamento Soltou foi tudo Pera aí Primeiro eu Tô na mão É eu que tenho que passar Passar bem devagarzinho Vou passar bem devagarzinho Porque Desgão O pneu tá bem cheio Que eu enchi, tá ligado? E aí o carro tá pulando Pra desgão Passar bem devagarzinho Pra corando não ver Olha o palhuzão aí O palhuzão tá ali Paradinho E é isso aí Olha lá No retrovisor Banda esse rolêzão Vou causar aqui agora Na frente da outra escola E aí Redução Ai desgão Todo mundo olha Desgão Todo mundo olha Todo mundo olha A galera fica como Vou passar no centro Eu tô com medo da polícia Tô com medo da polícia Meu carro tá muito barulhento Tu é doido Tô com medo O porta-mala voltou a bater de novo Rapazinha Tá uma barulheira aqui No porta-mala Aí bora lá no centro É isso lá na desgão É igual ouvido doido Não sabia que esse carro Fazia esse barulhão todo não Acho que aqui soltou Bem no coletor Não é possível Coletor não Esqueci o nome do negócio Esqueci agora Mas acho que ele soltou Bem no pé Da descarga Porque o bicho tá Fazendo barulho Desganha chegar insuportável Todo mundo olha Não tem esse aqui no olho Desgrava É doido É doido O cara já tá com medo Olha pra trás É engraçado demais Então vou só na segundinha Rapazinha Porque eu tô com a mão Só uma eu tenho que tá com a mão no volante E eu tô segurando o celular aqui Tô gravando com o celular Sai da frente Sai da frente Pior que não tem nem como sair Pior que não tem nem como sair Vou botar uma rézinha aqui Para o cara sair Que ele não tem espaço ali Ó É o carro quer sair de lado Bora lá Cheguei Cheguei Desgão Pensa em um carro forte Após estão saindo de segunda Tem uma apressada aqui atrás Quer passar que nem uma bala Aí Bom mesmo Passe Boa Tô dando um passagem Pra você passar Se não quer passar Tava com uma pressa Vou encostar ele bem aqui Rapaziada Olha o cara vai entrar aqui Nessa rua Pense em um retrovisor bom Rapaziada Eu acho que é de espelho aí Por sei lá Não é original O cara tá vendo que eu tô dando réz Tava metendo a moto atrás Do carro Bora ver aqui Olha lá Estacionando direitinho Bora dar essa estacionada aí Toda Vai lá Bora 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 Desgace que ela tá fazendo as rodas da porra Segura a área Olha Eu vou fazer É Desgão Todo mundo olha Na rua Desgama Meu carro não faz as rodas na porra Aí deve fazer uma parte desgama Aí deve Desse jeito aí é mesmo Puxa E tá piscando Você bota quanto aquele dia? Só bota Tinha botado 20 Não foi? Foi Botou 20 Botei mais 20 Depois eu botei mais 15 55 reais 55 e tá piscando Deve ser descarga mesmo Deve estar toda podre aí Acho que soltou lá na frente Meu parafuso Porque as rodas estão sendo Todo lado não é na frente É Toda na frente Tinha um dia já É aí né Nessa auto Já reparei que quando esse carro tá na reserva Ele Ele paga pra pôr Ah é Alguns momentos depois Chorou Repentou das válvulas Ia pá que pôr foi essa aí E aí tá saindo vapor Primeiro a gente tem que ver isso Pra depois ver as rodas agora É E aí rapaziada Dá pra ir Um tanto de água que vazou no carro Não sei se foi por que Dessa estemperada dude aí A gente vai ver aqui agora Acho que derreteu o tubo aqui Esse tubo aí Tá derretendo esse tubo E aí a água foi toda embora Do radiador Sorte que a gente chegou a tempo na oficina Que a gente ia ver O porquê que esse carro tá fazendo Esse barulho todo aí E aí A gente vai botar no elevador agora Pra ver aí O que foi que ele tava fazendo esse barulho Mas que onda É onda demais Isso é doido E aí ó Eu ia botar no elevador agora A pá que onda Que onda Inesperada Aí rapaziada O que foi aí o problema O anelzinho ali ó Que soltou Quebrou na verdade Olha lá Ele tá pra vocês verem aí Por isso que ele tava fazendo esse barulho todo Que onda Então rapaziada Tá aí o Celtinha já parado E já tem muito tempo Que esse vídeo aconteceu Ele tava perdido lá no computador E aí eu achei que eu vi Que muita gente queria ver esse vídeo Então Resolvi postar pra vocês aí Esse vídeo é um pouquinho velho né E tá aí o Celtinha do mesmo jeito ainda Eu falei no início do vídeo Que ia fazer aí pintura Chaparia Mas ainda a gente não fez isso aí Então tá aí ó O que quebrou do carro foi É O... Pô esqueci agora A juntazinha né Que fica no escapamento Na saída do escapamento E aquele cano que vai Um canozinho Que um tubozinho né Que vai Que dá ligação às mangueiras Da água do radiador Então Acabou quebrando isso aí também E aí a gente fez o conserto E foi isso aí rapaziada Só Se eu não me engano E aí acabou quebrando o carrinho da velha né Então Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se vocês gostou Amassa o dedo no gostei Que é nóis aí rapaziada Deixe nos comentários E tamo junto aí rapaziada Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri